Música Vamos lá logo na aula de geografia, também no livro de percurso. A moradia outra vez, página 122. Já vou começar a desenhar aqui, aqui é o método móvel, tem um quadro aí. Desde o quadro nós temos várias sílabas. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Vamos lá. Mas vamos formar aqui na número 1 as moradias, o nome das moradias. Vamos lá. O 2 e o 10 da primeira. O 2 e o 10. E o blue. Então nós formamos o nome da casa de geografia. O 2 e o 8 e o 1. O 8 e o 1. É o está. É o está, né? Mas aqui na casa não é a sensação de ser. Quem está aí, eu vou escoberçar. Cinco e oito O, K Casa do índio Seis e doze Prédio E a última Três Pau Sete A, quatro Pi, nove Que, Pau, A, um Outra moradinha Vamos lá, continuem na fase Vinte e doze Número dois, para que serve a moradinha Então vamos fazer Com P ou E Vamos lá A moradia serve para proteger A pessoa, o cachorro Verdadeira Serve para sentir frio Pau A intenção é de frio Mas se quiser que fria, a gente fria De pé, de pertinho E se embarroca, não é isso? Para o nosso motor Verdadeiro Para o motor Com a família Verdadeiro também Número três Quantos vídeos vamos nos deslocar? Quantos vídeos? Vai colocar a quantidade Banheiro Tem um botão Tem dois, três Quando tivesse Coloca aí Cozinha Varanda Sala de aula Tem sala de aula No seu casa? Não, não é Com zero Em limite, né? Quatro Pintal Você coloca aí Os números que identificam A quantidade De comandos que tem Na sua casa Número as cenas Colocando-as em ó Tem aqui ó Tem quatro desenhos Vem Esse desenho Mostra como é feita A construção de uma casa Vamos lá Primeiro aqui ó O pedreiro vem lá O cimento Depois Colocou os tijolos Para construir a parede Vem o pintor E a gente se mudou Para dentro da nossa casa Ok? Então Até a próxima aula Beijo Ó